Viaje com a obra de Maria e viva momentos inesquecíveis! No dia 25 de setembro, Padre Fabiano da Comunidade Canção Nova levará você para conhecer os santuários marianos de Portugal, Espanha e França. E no dia 26 de setembro, Padre Paulo Henrique e Tiago Tomé sairão em peregrinação pela Terra Santa e ainda irão para Itália e San Giovanni Rotondo. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus!